O sonho desta noite foi assim. Eu estava em um ambiente de festa e eu vi um rapaz sentado do outro lado, em um murinho do outro lado, de onde eu estava. E sabia que ele era meu noivo, mas neste sonho sabia que eu era casada, mas meu marido não se importava, pois estava também na festa. E aí eu olhava para ele e ele para mim. Nós conversávamos através do coração e ele ouvia pelo coração. E eu pensava, preciso saber se ele quer compromisso sério comigo. E ele veio ao meu encontro e nos demos as mãos e fomos passear. E este lugar era uma avenida cheia de flores, muito linda. E ele disse assim, eu tenho sim um compromisso com você. E eu falei, eu também quero. Eu também quero esse compromisso com você. E aí eu entrei, nós passeamos nessa avenida e voltamos. E eu entrei. Eu entrei para me arrumar, porque já estava tudo já preparado para o casamento. Só que as minhas coisas já estavam todas organizadas. Sabe quando a gente dobra bem enroladinho assim, bem enroladinho, bem juntinho as coisas? Então era uma mala grandona, estavam todas as minhas coisas já organizadas. Não tinha como eu mexer em mais nada. Não achava mais nada. E eu queria arrumar meu cabelo, mas não tinha mais tempo. Porque a festa já estava já preparada. E me vi com uma roupa que não combinava. Estava muito desigual. A roupa, a brusa era uma brusa estampada. E a outra parte era de lista. Minha tia apareceu e falou, não está combinando. Mas no sonho eu sabia que ele ia me dar vestes novas. O lugar da festa estava preparado. A cor que cobria os muros era um bege rosado. Era todo... O local era todo rosado, bem clarinho. Amém. Glória a Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto